Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Meu bem, meu bem, você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Meu bem, meu bem, use a inteligência uma vez só. Quantos idiotas vivem só, sem ter amor. E você vai ficar também sozinha. E eu sei porquê. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar que no mundo não há mais lugar pra quem toma decisões na vida sem pensar. Conte ao menos até três. Se precisar, conte outra vez. Mas pense outra vez. Meu bem, meu bem, meu bem. Eu te amo. Meu bem, meu bem. Meu bem, sua incompreensão já é demais. Nunca vi alguém tão incapaz de compreender que o meu amor é bem maior que tudo que existe. Mas sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar que no mundo não há mais lugar pra quem toma decisões na vida sem pensar. Conte ao menos até três. Se precisar, conte outra vez. Mas pense outra vez. Meu bem, meu bem, meu bem. Eu te amo. Meu bem, meu bem. Sua incompreensão já é demais. Nunca vi alguém tão incapaz de compreender que o meu amor é bem maior que tudo. que existe. Mas sua estupidez não lhe deixa ver. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.